Seu Miguel, amanhã bem cedo o seu pedido estará na fazenda La Simone. Sem falta, meu kids. Agora sou o administrador dessa fazenda e eu quero que ela ande bem. Lá tem muito dinheiro e eu tenho que mantê-la sempre igual. Não como na nossa de antes, que às vezes as coisas ficavam mal. A verdade é que se salvaram. Fizeram bem em vendê-la. É, eu sei. A qualquer momento já vão desocupar. A qualquer momento não. Eles vão ter que sair agora, não está sabendo? Não. Já decretaram isso. E essa moça que comprou a fazenda vai ter que sair à força. Como é que vai? Estou saindo da delegacia com uma licença para ficar ausente uns dias. Ah, meus parabéns. Espero que aproveite e descanse com sua família. Obrigado, mas eu acho que isso eu não vou conseguir. Por que diz isso? Estou mesmo bem preocupado e até me sinto muito mal. Mas por que isso? Ué, mas não há razão. Olha... Isso deveria ser motivo de alegria. Mas não é. Eu vou pedir que diga a senhora Maricruz que já chegou aqui pra gente a ordem pra desocupar a fazenda. Não me diga isso. Isso é um fato. Certamente vão começar por ela, que é a dona da fazenda. Nem sequer vão esperar os resultados do processo. Nossos superiores já pediram ao Vargas que se mobilizasse e a qualquer momento vai se apresentar a ela pra dizer isso. Pobrecinha da Maricruz. Eu também lamento por ela e todos os outros, mas não tem outra escolha. São ordens superiores e tem que obedecer. O Vargas não pode se negar nem que quisesse. Talvez você não sinta tanta falta da mudinha quando a mãe dela a levar. Ai, mas eu sim, e muito. Nós vivemos tantos anos juntas, sempre dividimos tantas coisas. Mas eu não posso ser egoísta. Eu já vivi muito tempo com a mudinha. Agora é a vez da mãe dela. E a Nilda é a melhor pessoa com quem ela pode estar nesse momento. A mudinha vai experimentar um novo tipo de amor. Vai fazer muito bem a ela. E você e eu vamos poder visitá-la quantas vezes quisermos. A Nilda mostrou que está arrependida por ter abandonado ela tão pequena. Agora ela vai dar a ela tudo que eu não posso dar. Ai, minha filha. Escuta, Maricruz. Qual o problema, Santinha? Eu o encontrei agora com o Pérez. E ele pediu que te dissesse que já saiu a ordem para o Tenente Vargas vir desocupar tudo o quanto antes. Agora você vai ter que ir, minha filha. Alguma notícia do menino? Nada, nada. Ele não aparece. É. Se me escutasse e procurasse na casa da Maricruz, mas é teimoso pra caramba... Prepare-se para receber uma grande notícia. Só que não é uma coisa a ponto de surpreender, porque era uma coisa que se esperava. Miguel, pode me dizer rápido o que é? Eu não posso perder meu tempo e me distrair com outra coisa que não seja meu filho. Tá bom, calma, eu vou dizer. Já deram a ordem para desocupar a fazenda Narvá. Então quer dizer que o Vargas vai pedir para a gente sair daqui, e se não fizermos isso? Vão tirar todos daqui, filha. Sim, mas é claro, eles vão usar a força. Vá, Maricruz. Vá, antes que te expulsem e coloquem na casa uma daquelas máquinas que derrubam tudo. Ai, você acha que eles vão ter coragem? Por favor. O Pérez me disse que o Tenente Vargas tinha recebido ordens muito firmes, e que ele tem que cumprir, porque se não o expulsam da polícia, o transferem para outro lugar muito pior. O Pérez também disse que então viria outro no lugar do Vargas, e que vai agir muito pior com a gente. Ai, Santinha. Mas eles não podem nos expulsar. Nós temos um processo para resolver essa história. Temos que esperar a decisão da justiça. Eu não entendo disso, minha filha, mas parece que antes de sair, a sentença, essas coisas, não querem que haja ninguém por aqui. Claro. E por aqui o que prevalece é a lei do mais forte, não é? É algo assim, filha. O caso é que quando souberem lá na capital, aqui não vai haver nada de pé. Tá, Santinha. Já entendi isso. Já entendi que eu estou perdida como todo mundo. É terrível o que me disse, Miguel. Para a Mari Cruz, nem tanto, porque ela vai com o engenheiro. Claro, ela vai com o engenheiro. É, e é o melhor que pode fazer. Tenho notícias de que efetivamente ela pensa em se casar. Por esse lado, não deve sentir preocupação alguma, o homem está apaixonado e vai trabalhar para ela. Tá bom, quieto, Miguel. O que é que eu disse que possa te incomodar tanto? Não é nada agradável saber que vão expulsar essa gente dessa forma. São seres humanos, Miguel. Igual você e eu, com filhos, desesperados. Não pode haver tanta injustiça. É isso que te incomoda tanto, irmão? Otávio, não deixe de ir pegar o seu filho na casa grande. Garanto a você que ele está lá. Garanto a você que ele está lá.